Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje vamos fazer receitinhos de café da manhã pra semana inteira. Então, bora lá? Como hoje é segunda-feira, eu vou começar com uma opção de café da manhã mais turbinado. Então eu vou fazer aqui uma tapioca. Aí eu vou colocar um pouquinho de manteiga aqui só, no meio né, pra não ficar tão seca. Grudou! A bruxa tá solta! Aí eu vou rechear minha tapioca com mortadela, nada fit. Mas como eu quero um café mais turbinado, né, é sobre isso. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de mussarela e já vou virar minha tapioca. Aí como bebida eu vou fazer um café gelado, né, porque tá bem quente aqui hoje. Vou colocar uma xícara de leite, um copo de café assim, ó, não muito cheio. Uma colher generosa de leite em pó. Você pode colocar açúcar, mas eu vou beber adoçante, tá? Então eu vou acrescentar. E pedrinhas de gelo. O meu café gelado ficou assim, né, coloquei um pouquinho de canela, que é termogênico. Eu gosto bastante de comer alimentos assim no café da manhã, que já dá aquela energia, né. Tem muito dessa bebida, é a primeira vez que eu faço ela, né, pra provar. A canela deu um sabor gostosinho. Se você não gostar, não coloca, tá? Eu aconselho que coloque bastante gelo. Quanto mais pedrinha de gelo, mais deliciosa a bebida vai ficar. A tapioca, gente, ela ficou bem gostosa, bem molhadinha. E essa combinação da mortadela com queijo tá bem legal. Você pode colocar presunto também, ou então só queijo branco, porque fica bem delicioso. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira e é dia de ovos mexidos de hotel. Então a gente vai fazer uma misturinha aqui, ó, com dois ovos, um pouquinho de pimenta do reino, uma colher de sopa de creme de leite, sal e salsinha desidratada. Aqui tem a frigideira em fogo baixo com um pouquinho de manteiga, uma colherzinha de sobremesa. Com fogo baixo, vou adicionar aqui a misturinha dos ovos e ir mexendo lentamente até ficar bem cremoso. De acompanhamento, torradinhas e é só esperar ficar pronta. Vamos montar agora o iogurte. Esse aqui é grego, tá? Tem receitinha no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem. Aí é só você colocar aqui, ó, o iogurte, a quantidade que você quer. E acrescentar aveia, no cantinho, e geleia de pimenta. Mas você pode colocar a geleia da sua preferência também, tá? É de acordo com o gosto de cada um. Pode colocar também frutas picadinhas. Morango, bem tropical. Prontinho. E assim ficou o café, ó. Ovos mexidos de hotel. Torradinha com manteiga. O iogurte grego com a geleia deliciosa. E um cafezinho, né? Pra dar aquele tchan. Agora a Paloma vai comer, porque esse aqui é o dela. Vamos lá, querida. Pode comer à vontade. Dividi aqui a manteiga, né? Nas torradas. Eu vou colocar um pouquinho do meu... Ovo de hotel. E esse aqui na minha man... Na minha casa. Muito chique. Esse café tá muito chique. Prova. Pera aí, deixa eu dar o curso pra o pessoal. Verda. Ela tá com fome, gente. Olha, olha que cremosidade. Pode comer agora. Bem bonitão, ó. Ah, esse ovo tá muito hotel, gente. Eu digo que é hotel, porque eu já comi ovos de hotel. E o sabor? Muito bom. Ah, então tá idêntico. Vou ver um pouquinho do meu café. Tá idêntico. Façam aí na casa de vocês. Cafézinho com torrada, gente. Muito bom, né? É a simplicidade, mas é muito bom. Bom, então vou provar um pouquinho também do iogurte, né? Pra eu poder... Isso aí. Dar o veredito pra vocês. Pega um pouquinho com a geleia. Hum, ela aqui, gente, querendo me ensinar como é que eu vou comer o meu iogurte. Chama o galo-ceano. Tudo errado, suas perguntas. Pode comer, não é? Deixa eu dar um close aqui nesse iogurte. Olha que bonito. Tendão. Hum, que delícia. Bom, né? Muito bom. Lembrando que tem esse iogurte grega que ele é caseiro. Ah, verdade. São poucos ingredientes. A gente vai deixar aqui que tem receita no canal, gente. Muito bom. Feito em casa. Quarta-feira se anunciou. O sol já raiou. Brincadeira, gente. Pro café de quarta-feira. Vamos começar. A Priscila vai explicar pra vocês. Vamos colocar aqui, ó. Tô usando pão integral, mas você pode usar um pão de sua preferência, né? Tem gente que não gosta. Requeijão. Ovos cozidos, ó. Deixei nesse pontinho. Colocar aqui em cima, ó. No meu monte. E vou temperá-lo com um pouquinho de pimenta do reino em cima. E colocar um pouco também de alecrim aqui, ó. Em cima do meu requeijão. Já montei a outra fatia. Só colocar agora tomates cortado em meia lua. E a outra parte do ovo. De tempero, sal e pimenta. Coloca bem pouquinho pra não cair no pão, né? Bem delicadinho. Agora vamos pra bebida. Escolhi um suco de maracujá com manga. Tem aqui 120ml de polpa de maracujá. 100ml de polpa de manga. E 80ml de água bem geladinha. Só bater tudo. Finalizar com azeite. Sobre os dois ovos. Pimenta biquinho. E aqui colocamos uma opção de fruta, né? Frutinha. E é isso. Deixamos assim inteira mesmo. Porque é pra comer mordendo, né gente? Hora de provar essa delícia. Começar aqui pelo meu pãozinho. Um pouquinho de cada. Combinação perfeita. Ovinho com azeite é muito bom. Muito saboroso. Adoro. Gostei. Muito bom. Vou tomar um pouco desse suco aqui que eu nunca tomei na vida. Vou ver se a combinação é gostosa. Muito bom, gente. Bem cremoso. E tem um gosto, assim, maracujá. Bem suave com manga. Tá, prova o outro ali, ó. Com alegre. Minha boca cheia, ela quer que eu prove todos os pães juntos. Tudo errado essas perguntas. Muito bom. Adoro, olha aqui. Uma delícia. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira. E o tempo amanheceu assim, ó. Chuvoso, né? Agora já... A chuva já parou, mas tá bem nublado e tá um friozinho. Então o café de hoje vai ser um café que eu como, assim, nesses dias mais frios. Vou iniciar com um pãozinho, colocando requeijão. Capricha nesse requeijão, hein, galera? Vai ficar bem cremoso e gostoso. Queijo mussarela, quantidade que você quiser. Isso aqui vai ser tipo uma pizza, só que na airfryer, tá? Orégano e airfryer. Colocar pra derreter esse queijinho pra gente terminar a decoração. Pode botar orégano que eu gosto. Ela quer bastante orégano. Se você não gostar de tanto orégano como ela... Tá bom, tá bom. Não coloquem, tá? Agora airfryer e derreter queijo. E assim, não tem minutagem não, tá, gente? Vocês botam assim, dois minutinhos e abrem a airfryer e vê. Se derreteu, já tá pronto. Isso aí, tem que ficar de olho, porque a airfryer daqui é potente. Aí vai de cada um aí. Como vocês viram que hoje o dia tá frio, né? Eu vou fazer um mingauzinho pra esquentar logo de manhãzinha. É gostoso, gente. Eu gosto. Então eu coloquei 250 ml de leite já adoçado. E agora eu coloquei duas colheres de sopa de amido e de milho. Então eu vou fazer um mingauzinho de amido mesmo. Aí é só mexer. Levantou a fervura, ficou cremosinho. Desliga, tá pronto. Olha, dá vontade, hein? Olha que linda. Ficou o nosso pãozinho? Pão pizza, cremoso. Agora eu vou decorar. Cortei algumas azeitonas com recheio de cenoura. Agora eu vou colocar aqui em cima. Se você não tiver azeitona assim, pode colocar normal mesmo, com caroço. Ou corta, né, os pedacinhos. Exatamente. Gente, ó. Linda. Dá um close para as pessoas verem. O vinho é de sua preferência. Já tirei do cacho pra ficar melhor, né? Pra comer. Coloquem a quantidade que vocês quiserem. Cafézinho. Que não pode faltar. Você pode já beber o café assim, né? Preto mesmo. Mas a gente vai... Colocar leite. É, aquele pingado, né? Famoso pingado. Pingadinho. Mingauzinho. Saindo quentinho. Bora colocar uma canelinha. Que dá todo aquele sabor, né? E também é ótimo de manhã, né? Que é termogênico. Isso aí. Se vocês quiserem, podem colocar mais, colocar pouco. Aí vai do gosto de cada um. Então o café é esse aqui, ó, gente. Mingau de maisena, né? Amido. Com canela. A pizza na airfryer. Uvinha e cafezinho pingado. Vamos provar? Bora. Vamos provar. Queijinho. Ficou tipo uma torradinha, né? Bem crocante. Eita. Bem crocante. Vou puxar aqui, ó. Pra vocês verem. Ó. Vou pegar de tudo um pouco. Com a azeitona. Hum. Nossa. Tá muito pizza. Vocês estão entendendo. E olha o croc. Tá croc mesmo. Eu amei. Essa combinação. De queijo com requeijão. Mingauzinho. Eu começo pelas beiradinhas, né? Pra não queimar minha boca. Muito mingau de mamãe. Bem mamãe mesmo. Bem aquela coisinha. Ai, que cremoso. Eu amo. Esse é aquele prato pra aquecer o coração, né? Comfort food, que fala. Muito bom. Ficou adoçado certinho. E canela fica uma delícia. Hora do cafezinho. A uva vai ficar pro final. A sobremesa dela é a uva. A minha seria o mingau mesmo, gente. Claro, melhor do que nada. Cafezinho pingado. Como é que vocês chamam aí na cidade de vocês? Deixa aqui nos comentários. Vem a gente saber. E agora eu vou de uva. Hum. Tá docinha. Hum. Se vocês quiserem, se fizer um café pra criança, só colocar a uva sem caroço. Ou se quiser, pode cortar no meio e retirar os caroços. Ou comprar uvas sem caroço também que vende, né? Isso. O vinho é sem caroço. É isso aí, gente. Bom dia. Então, hoje é sexta-feira. Sextou. Vamos para o nosso último café da manhã. E hoje vai ser caprichado, né? É, porque a semana passou, eu tô bem cansada e eu quero um café bem dominado. E aí, senhora? E ela tá cheia de fome. Cheia de fome. Chama, galcego! Claro, melhor do que nada. Temos aqui 80 gramas de frango, que é um peito desfiadinho, temperado, que sobrou da janta, né? E vamos aproveitar, porque aqui não tem desperdício de nada. Porque a gente trabalha com tudo. Então, vamos fazer um patê deste frango. Patêzinho muito simples. Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de requeijão cremoso, tá? Se você não gostar de requeijão, pode substituir por maionese. E é só misturar tudinho. Eu escolhi aqui um pão de girassol com castanha de caju. Especialmente pra vocês, porque vocês merecem. E vou espalhar nosso patê. Olha como é que ficou bem bonito, ó. Bem cremoso. Cortei rodelinhas de tomate, retirei a polpa e peguei umas azeitonas pretas. Agora é só colocar assim, em cima. E por fim, eu vou colocar um pouco de pimenta do rinho. Ficou parecendo até uma carinha. Tá mesmo. Acho que a criança iria adorar, ó. Então deixa eu ajeitar o olho aqui do bichinho. Ó. Pronto. Olha que lindo. Agora eu vou colocar no outro e vamos à montagem do prato. Vamos preparar a nossa bebida e depois montamos tudo junto. Eu tenho aqui cinco morangos congelados e meia banana congelada, tá? Vou colocar duas colheres de sopa de iogurte sem sabor. E uma xícara de leite geladinho. Vou bater no mix, que é mais fácil pra mim. Mas você pode bater também no liquidificador. Não tem problema não, tá? Agora sim, vamos montar nosso prato. Esse pode ser até uma opção de café da manhã infantil, tá? Ficou bem legal esses rostinhos assim, animados. Pra um dia mais feliz. Aí tem o smoothie, é um smoothie? Um smoothie, bem cremosinho. Ó, que delícia que ficou, gente. E uma frutinha que escolhemos ficar aqui, né? A fruta da estação. Isso. Que a gente sempre tá tentando colocar pelo menos uma frutinha nesses pratos, né? De café da manhã. Exatamente. Ela ficou bem infantil mesmo, bem pra criançada. Verdade. Dá um close aqui nos bichinhos. Xis, criança, vão amar. Parece um patinho, sei lá, um bonequinho de desenho animado. E tem a fruta, né? Que é da mesma cor do tomate. Então é interessante, porque eles vão querer comer. E aqui coisa com... Bebida com morango e bem cremosa. Que também atrai, né? A criança a comer. Verdade. E é isso. Bora te provar. Bora. Vou iniciar com o pãozinho. Então... Ah, que fofo. Vamos ver o patê. Hum, muito bom. Priscila comi um pedacinho aqui, ó. Pequenininho. Acho que ela tá com medo de comer. Tá com pena de comer a carinha do bicho. Amo galo do céu. Tudo errado essas perguntas. Meu anjo, minha boca é pequena. Meu Deus. Não é nada, gente. Ela tá com pena de comer a carinha do bicho do pão. Hum, comi o bichinho. Agora ele ficou só com uma boca. Mistura. Eu vou beber esse smoothie. Porque eu fiquei curiosa com iogurte. Hum, bem geladinho. Hum, hum. Nossa. Tá com gosto. Sem brincadeira nenhuma. Tá com gosto de torta de morango. Tô falando pra vocês. Não tô mentindo, não. Façam aí na casa de vocês que vocês vão... Tô falando sério. Quer provar? Eu vou dar pra ela provar pra dizer que eu não sou doida. Prova aí. Se tem gosto de torta de morango. Até com biscoito. Tem, é. Por causa do iogurte que deu sabor diferenciado. Ficou muito bom, gente. E o caqui eu vou comer por último, né? Mas antes eu vou terminar meu pãozinho. E é isso aí, gente. Então essas foram as 5 opções de café da manhã pra semana. Opções bem legais, né? A gente tentou variar bastante aí. Exatamente. E qual das opções que você mais gostou? Deixa aqui no comentário pra gente poder saber. E é isso aí, gente. Não esqueça de deixar aquele super like. Compartilhar com seus amigos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.